Você conhece a Nippon? Essa loja imensa, com dois andares, onde você encontra mais de mil artigos em oferta. Você encontra aqui presentes, utilidades domésticas, brinquedos, papelaria, bomboniere, confecção, cama, mesa e banho. Você noiva que vai casar e quer fazer sua lista de casamento, faça aqui com o pessoal da Nippon, que com certeza você vai encontrar aqui tudo o que você vai precisar aí pra decorar a sua casa, pra abastecer a sua casa e sempre com preços ótimos. Eles facilitam o pagamento pra você em duas vezes no seu cartão de crédito. Então não perca tempo, venha pra cá, porque com certeza você vai comprar muito, gastando muito pouco. Agora vamos ver as promoções da semana? Dá uma olhadinha ali pra lá. Ali, você tem primeiro o liquidificador Ciel de Top de R$40,00 por R$27,50. Olha que preço, eles abaixaram o preço pra você comprar mesmo. Aqui embaixo você tem, olha, panela de pressão, trofa, 4,5 litros, antiaderente, de R$31,00 por R$19,90. Dá pra levar até pra sua mãe, pra sua tia, pra presentear, preço tá muito bom, gente. Ali ao lado você tem, olha, aparelho de jantar, 20 peças, cerâmica, vila rica, essas duas cores de R$29,90 por R$19,80. É uma super oferta. E vira pra cá, vamos finalizar com este aparelho de jantar aqui, olha, jogo de jantar, chá e café, porcelana Schmitt, 42 peças. Ele vai no micro-ondas e também na lava-louça, de R$200,00 por R$129,00. Eu vou falar de novo que eles facilitam o pagamento pra você em duas vezes, sem juros. Não dá pra comprar uma coisa só não, viu? Tem que aproveitar e vir pra cá e comprar muito. O endereço pra você é aqui, Avenida do Cursino, R$1.464,00 no Jardim da Saúde, de segunda a sábado, das 8h30 às 20h e domingo, das 13h às 18h. Aqui o telefone pra você é o 578-18-11. Nippon, corre!